Ah, vamos lá. De novo. Fica aí, mulher. Deixa eu ir pro lado aqui. Não cai, não cai. Fica pro lado aqui. Vai aguardar. Voltou, de cabeça pra baixo. Meu Deus. Ai, meu Deus. Pera aí, vamos lá. Olha aí, agora é você que está de cabeça pra baixo. Socorro. Pera aí. Não tá dando certo. Só um pouquinho. Acho que agora vai dar. Virou, virou, virou. Ah, meu Deus. Vamos tentar de novo. É que eu viro eu e viro você. Tá doido. Gente, tá doido. Nem virando o telefone resolve. Olha aí. Nem virando o telefone resolve. E agora? E agora? Como é que eu vou fazer pra virar isso aqui, hein? Que que é isso? Olha aí. Olha aí. Fica assim, fica assim. Fica assim. Daí fica todo mundo reto. Porque a gente não consegue virar, entendeu? Eu tô tentando virar e qualquer lado teu ouvido ficar de cabeça pra baixo. Não adianta. Fica assim, fica assim. Fica assim, fica assim, tá bom. A gente consegue te ver. Tá bom. Conta pra gente quanto tempo tu vem buscando emagrecimento e o que que tu já fez pra emagrecer? Já fiz, já fiz, já tentei fazer regime, já fiz academia, já fiz caminhada, só que eu acabo assim me desestimulando. Eu faço, tento fazer, tento emagrecer, vamos dizer a verdade, assim, há uns quase sete anos. Minha filha tem, a mais velha tem sete anos, meu filho mais novo tem quatro. Passei por duas cesárias, hoje eu tenho aquela barriga caída, que eu tento, assim, me desestimula bastante, mas eu vou tentando, vou indo, vou indo, me sinto muito bem, porque eu adoro fazer exercício, mas chega uma parte, assim, de determinado momento que eu desanimo. E o que que tu acredita que faz com que tu desanime e que tu joga aqui pro alto? Ah, acho que um pouco era por não ter incentivo de ninguém, eu não costumo, assim, conseguir fazer, reagir sozinha, digamos. Se eu vou fazer um exercício e ir pra academia, eu queria que alguém estivesse junto, sozinha é um pouco complicado. Acho que é mais por isso, e antes, por estar em casa também, e ter que fazer comida, assim, pra filho, ter que cozinhar, tu acaba, às vezes, caindo e comendo junto também. Quantos quilos você tá pesando? Eu tô com 85 quilos. A gente tá ouvindo a nossa voz, não tá com o teu fone? Tô com o fone, tô com o fone ligado. Tá dando delay, parece? Ó, deu, funcionou. Tá normal agora? Tá, tá normal. E 84? 85. 85, certo. E o que que tu pensa, assim, pra esses últimos 7 anos, qual seria o peso, se não te lhe abenha? Que eu quero chegar, eu quero chegar a 60. 60? É. 25 quilos. 25 quilos. Eu tenho 1,58. O quê? Não te ouvi, falhou. Filho, só um pouquinho que a mãe tá no telefone. Ele quer participar também, ó. E conta pra gente como é que é Como que é a tua alimentação Tu participou do desafio Consegui fazer as maras grandes do meu Deus Como é que a gente tá Eu participei do desafio Eu consegui fazer Consegui me alimentar bem A mãe tá conversando, meu amor Consegui me alimentar bem Gostei Assim Agora exercício eu tô fazendo Tentando fazer um pouco de caminhada Às vezes uma, duas vezes por semana Eu consigo fazer o exercício que vocês tem Porque eu salvei algumas aulas do Youtube Ou acesso o Youtube na TV Tô correndo atrás também De algum tatame Porque eu deito no tapete e fico toda suja Tô tentando achar um tatame Alguma coisa pra poder fazer A mãe tá conversando, não atrapalha Faz favor, meu filho E tento fazer caminhada Só que aquela coisa que eu disse pra vocês Em algum momento eu tô um pouquinho bem desestimulada Eu quero é ir atrás E conseguir realmente entrar nisso E quanto a comida Eu tô diminuindo bastante Tô comendo bastante salada Ele tá subindo em cima da mesa Pra chegar no telefone Tô comendo bastante salada Diminui o arroz As massas As coisas que eu comia bastante Pão Tô comendo aquela As tapioas Tô fazendo aquele Tira a mão, filho Tô fazendo aquele Do café da manhã Eu tomo o café preto Consegui tirar o açúcar E adoçante Mas aí depois eu voltei Com o adoçante um pouco Porque começou como eu tenho gastrite Ele queima um pouco Eu tô tentando trocar Mãe, coloca Só um pouquinho Não pode Aí E faço aquela Aquele pão Na frigideira antiaderente Eu faço Pra café da manhã Aquele ovo Com a Tapioca E os recheios Boto um pouco de recheio Boto o tempero verde Que eu gosto Pra dar um gosto diferente Um pouquinho Assim Eu vou tentando Vou diminuindo a alimentação Eu já consegui diminuir Bastante coisa E o que você acredita Que é o teu maior desafio? Eu acho que é incentivo mesmo Meu maior desafio é incentivo, é alguém que me fale, vai, vai, que tu consegue e não desanima. Eu acho que é isso, eu estou um pouco travada por isso. Porque eu não me sinto bem, não me sinto bem com o meu peso, não me sinto bem com a barriga que eu estou hoje. Tendo que puxar roupa, não me sinto bem porque às vezes quando eu vou fazer algum exercício, alguma coisa, eu sinto aquele cansaço, coisa que eu não tinha. Isso tudo me faz muito mal, não gosto de ter essa barriga, não gosto de estar assim desse jeito. Então acredita que isso pode te incentivar, que a gente vai começar a pensar rápido. Eu quero me sentir bem, eu quero estar mais esporta, realmente, realmente, com essa barriga. Hoje, se tiver sentido pra ti, a gente pode começar a pensar nesse jeito, né? Isso, né? Entende? A gente falou de alguma coisa pra neta, mas quando a gente fala, a gente fala, a gente gosta de libertar. A gente quer batendo, elas entenda. Elas sozinhas conseguem. Tem tudo, 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 tudo sozinha, tudo dientamento, dientamento. Certo? Sim. Faz sentido pra ti? Sim, sim. para você buscar a motivação eu estou sentindo mal eu estou sentindo mal eu quero ficar muito feliz se eu tiver um como a gente fala vai ser pouco provável, por mais que tu entres no dia da mente, se tu não tiver uma coisa muito forte que te puja para o teu objetivo, não vai ser o Bruno vai, gente, vai sim, entendo o estímulo é a motivação então é estresse a gente está dentro da gente a gente não entendeu o trabalho a gente falou a gente traz uma coisa muito forte muito forte não é não é é realmente dizer olhar no espelho e pensar por que eu estou treinando todo dia por que eu tenho que alimentar bem por que no final de semana eu tenho que organizar a minha comida e da minha família inteira e eu tenho que mudar a alimentação da minha família inteira não só a minha porque se eu não quero me sentir assim eu não quero que meus filhos no futuro se sintam assim também é pensar que não, eu estou ouvindo estou ouvindo televisão peraí que eu vou baixar melhorou? melhorou? eu estou escutando vocês bem mas não tem mais nada ligado aqui parece que eles estão usando o fone tira embora o fone de novo tirei, botei e agora? estou ouvindo vocês tranquilo eu vou pegar um outro vou tentar trocar eu estou te ouvindo estou escutando mais forte esse daí foi melhor nós temos uma TV ligada eu vim no quarto pegar outro fone para ver se não não é o problema do fone deu está melhor agora? e agora? e agora? estou ouvindo? Lorenzo, é a mãe que está falando não é para te atrapalhar por favor está dando eco na voz? deixa eu tentar trocar de fone para ver só um pouquinho que eu estou tá bom está melhor agora? está nos ouvindo? agora estou está nos ouvindo agora? estou todo mundo está nos ouvindo agora? estamos nos ouvindo melhor? agora não está dando eco nem para a gente acho que era o fone provavelmente era o fone acho que era o fone desliga a TV por favor pode desligar a televisão continua dando está desligado está tem a TV ligada ainda tem a do quarto da minha filha tem que desligar essa? a gente não vai conseguir falar contigo o pessoal não está conseguindo ouvir não consegue ouvir? deixa eu ver se se eu fechar a porta não resolve? vê se agora melhorou não é gente? agora sim agora sim agora sim estamos ouvindo bem agora? estou melhorou? para mim está mais difícil agora melhorou? aí, beleza agora sim agora sim tá o que agora até me perdiu o que a gente estava falando perdeu, filho da minha a gente estava falando de motivação enfim, você falou que precisava de uma motivação, né? é, aqui tu disse que eu que tenho que ser motivada eu que tenho que ser motivada isso, porque o que acontece a gente espera a motivação dos outros a gente espera a ajuda do marido a gente espera a ajuda de um amigo a gente espera de todo o externo para a gente mudar o nosso interno na verdade o que falta é que tu tenha um pra quê muito forte algo que te faça é... vai, vai lá a gente não consegue não consegue não dá para escutar não, está escutando? está nos ouvindo? eu estou que tu tenha algo que realmente faça com que tu continue naquele momento em que todo mundo desiste que todo mundo joga tudo para o alto que tu realmente continue sabe dizer isso para nós hoje? o que realmente te incomoda muito e que naquele momento ali em que todo mundo vai largar tudo tu vai continuar focada qual é o teu motivo muito forte para fazer o que tu tem que fazer? para trocar a tua alimentação para mudar a alimentação da tua família para fazer os treinos para estudar o emagrecimento para não colocar desculpa no externo e realmente bater no peito matar no peito e dizer que tu é responsável pelo jeito que tu está hoje por estar se sentindo como tu está se sentindo hoje fala para a gente qual é o teu para quê? por que que tu deveria fazer tudo isso? para ter um corpo melhor para isso é só o teu corpo que te incomoda? mas não é o corpo meu corpo minha saúde o que que tu o que que o teu corpo interfere na tua vida? teu corpo hoje o que que qual o teu sentimento? o que que isso te atrapalha no teu relacionamento? no conseguir um emprego? no vestir uma roupa? no não te sentir sexy? não me sentir não sei ser casada? não, não sou separada separei há pouco tempo não me sentir sexy não me sentir bonita isso me atrapalha bastante tu acredita que talvez isso te influencia talvez não tenha um relacionamento novo né? ou talvez não tenha autoconfiança acredito segurança isso tenho bastante segurança então é são essas coisas que tu tem que buscar uma coisa muito forte muito maior do que ah, é o meu corpo o que que o teu corpo influencia no que tu tá realmente te sentindo assim né? então são várias situações que tu consegue buscar pra poder entender o porquê que isso tá te incomodando e aí naquele momento que tu pensar em não fazer o treino ou que tu pensar em comer uma coisa fora ou que tu pensar que pô eu tenho que fazer comida pra todo mundo e diferente pra mim enfim nesse momento tu vai buscar isso aí tu vai ter isso na tua área de trabalho cara, eu tô fazendo tudo isso porque pô isso tá me impedindo de repente isso tá me impedindo de me olhar no espelho e de me achar linda pô, hoje eu tô arrasando sabe? sim entendeu? então, se dá sentido pra ti coloca no papel escreve, desenha pô, eu tô fazendo tudo isso por isso, isso, isso mas tem que ser muito detalhista sim colocar todo teu sentimento no papel o que que te faz sentir porque a gente não é movido só por espelho, né a gente é movido muito mais por emoção por sentimento, né então dentro do diretamente a gente trabalha muito essa parte porque se tu depender de saúde tu tá te sentindo doente? não doente não então isso não é um bom motivo pra tu ter motivação, né não é um motivo pra te levar a fazer o que tu tem que fazer porque tu não tá te sentindo doente, né acho que então saúde não é o teu pra quê acho que é o autoestima autoestima é um bom motivo mas seja bem específica né em quais situações? aonde, né é isso que tu tem que pensar entende? sim como a gente falou não sei se tu assistiu as aulas de coach também do desafio mas a gente falou muito sobre mentalidade sobre a forma de pensar né e sobre se tu não tiver os teus objetivos bem escritos claros fica muito fácil de tu chegar no final de semana e realmente desistir tu sabe hoje quantos quilos tu quer emagrecer em quanto tempo tu vai emagrecer sim eu assisti emagrecer em quanto tempo? olha eu acredito que como eu emagreci emagrecia, né no desafio eu consegui perder um quilo e setecentos e aí quando tu inicia a gente sabe que às vezes tu consegue perder mais mas eu acredito que eu consiga perder pelo mínimo uns 3 quilos por mês eu sei que isso não vai não vai ser uma coisa a curto prazo, né esses 24, 25 quilos que eu quero perder vai ser a longo prazo eu sei que eu vou ter que me reeducar e seguir isso vamos no mínimo até o final do ano é, o que tu tem que pensar é o seguinte eu entendo que é pro resto da vida tu não pode pensar tu tá pensando a curto prazo mesmo que pro final do ano porque o que acontece é, por que que não diretamente a gente faz essa seleção e a gente realmente fala pro pessoal que é mudança de vida porque tu não vai atingir teu objetivo e tu vai parar né tu vai ter que te manter foi isso então tudo que a gente faz é pra que a pessoa além de ela conseguir chegar no objetivo dela ela entenda que isso tem que ser um estilo de vida pra ela pra família dela pros filhos dela praticar atividade física comer bem né tu citou ali por exemplo fazer comidas diferentes sim o primeiro passo é todo mundo tem que comer bem entendeu se tu quer pra ti isso tu quer que os teus filhos tenham os mesmos os mesmos desafios no futuro não não quero que eles tenham isso tenho certeza que não né não quero então seria bacana tu implementar isso na tua casa né hoje tu é chefe da tua família não é é tu que manda aí sim quantos filhos tu tem tem dois dois filhos dois filhos beleza é tu que paga as contas mas eles não tem salário né então é a melhor parte tu pode implementar isso na tua casa e fazer com que os teus filhos te ajudem né eles são os melhores parceiros eles participaram dos treinos contigo participaram o pior é que assim gostava ficava deitando do lado e faziam sim eles brincam junto né então um bom pra que pra ti são os teus filhos né eu tenho certeza que tu quer o melhor pra eles e que tu quer que eles entendam que essa vida é legal e que eles te ajudem nesse processo né sim então o que a gente te indicaria a fazer muito além da alimentação e muito além do treino é tu colocar no papel realmente as tuas metas o prazo que tu quer atingir essas metas pô é 25 quilos eu acredito que 3 3 quilos por mês pra mim é de boa então 3 quilos por mês dá quanto por semana sei lá vamos cair 1 quilo por semana 4 quilos por mês colocar no papel e pressionar as metas mas tá pra mim tá tranquilo é que teu filho tá gritando ah ele tá falando filho só um pouquinho meu amor meu amor tá mãe te dá só um pouquinho só um instantinho que eu vou pegar uma coisa pra ver se ele para tá bom que é triste faz parte todo mundo tem um filho né ai ele não para enquanto eu não dou alguma coisa pra ele parar vamos ver ó meu amor espera ligar deu agora acho que ele para o tempo inteiro o tempo inteiro ele não para é isso aí então o que a gente pede que tu faça pensa aí direitinho qual o teu praquê mas profundo pensa lá no fundo é pai minha autoestima beleza mas o que eu quero pra mim eu quero ter o corpo assim eu quero poder entrar num vestido assim eu quero botar um decote nas costas eu quero pra minha entrevista de emprego me sentir maravilhosa fazer que eu sou a melhor de todas ali além da minha capacidade eu tô linda eu tô me achando gata eu posso beijinho no ombro me arrumar pra sair entendeu tem que ser muito específica pô eu quero ter um namorado gato de 18 anos pensa no teu praquê pensa no teu praquê sabe é o teu praquê não é meu não é do Bruno não é de ninguém é o que tu que na tua cabeça faz sentido que é o que vai te levar pro teu objetivo entendeu naquele momento que tu pensava ai bal hoje eu tô cansada eu pidei das crianças o dia inteiro enfim pô tu vai lembrar do teu praquê tu vai tá com ele na mão cara eu tenho que fazer isso porque eu tenho que chegar nisso aqui entendeu o primeiro passo é tu ter isso muito claro enquanto não tiver isso muito claro tu vai viver nessa montanha russa nesse sobe e desce vai tá motivado uma semana na outra não vai tá se são os teus filhos da tua motivação se são os teus filhos do teu praquê tu quer dar uma vida melhor pra eles tu quer brincar com eles no futuro tu quer tá disposta pra comer pra brincar pra jogar bola coloca no papel olha pelos meus filhos que eu tô fazendo isso também entende então é importante ter isso muito muito claro quantas vezes tu treina por semana acho que é bom é ótimo excelente ideia tem que estar sempre visível pra ti entendeu como a gente fala na área de trabalho é como se no teu computador na tua vida no teu dia a dia na tua tudo sempre que tu olhar tu vai ver aquela coisa ali e aquilo ali vai te dar motivação entendeu porque não adianta porque não adianta o Bruno e a mãe dizer vamos lá vai 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 se tu não tem algo interno que te puxa pro teu objetivo e quando tu tiver as coisas olhando que nem a gente faz em casa a gente escreve no banheiro com a caneta as coisas a gente faz tudo isso em casa aqui bota no papel porque a gente tá sempre o tempo inteiro olhando e o tempo inteiro vendo ó eu tô fazendo isso por isso aí quando tu tiver cansado tu vai seguir em frente entendeu tu não vai desistir tu não vai desistir no primeiro fracasso temporário na primeira dificuldade no primeiro desafio tu vai seguir fazendo o que tem que ser feito até tu conseguir chegar no teu objetivo tu botou 3kg por mês então vamos lá é 700g por a cada semana por semana é cada semana não sei é 750g 750g por semana então toda semana eu vou lá vou me pesar na segunda-feira de manhã cedo vou me pesar sei lá as 8h na segunda-feira né e toda semana tem que estar menos 700g e aí se eu não tiver menos 700g eu tenho que parar e pensar o que eu fiz de errado o que eu não fiz o que eu posso fazer melhor as pessoas chegam não tem resultado e desistem entendeu então tu tem que te questionar o porquê o que aconteceu que eu fiz de errado será que eu treinei pouco será que eu treinei demais será que eu tirei o carboidrato será que eu fiz de errado entende então é isso que a gente gosta de ensinar pras pessoas que tu consiga emagrecer de forma inteligente entendeu conseguir entender o que que faz da onde que vem essa motivação onde que tem que buscar a motivação se não tiver essa motivação não vai adiantar tu cuidar da alimentação não vai adiantar treinar porque vai chegar um momento que tu não tem o porquê tu tá fazendo aquilo ali e tu vai desistir mas tu não faz porque as outras coisas externas são muito mais fortes né acaba sendo muito tu é até do Rio Grande do Sul só do Rio Grande do Sul Guaíba qual cidade? Guaíba? Guaíba eu ouvi pelo sotaque foi que bora é isso aí tem alguma pergunta alguma dúvida alguma coisa que a gente possa te ajudar? pelo que tu falou pra gente a tua maior dificuldade realmente não é a alimentação não é o treino que é pra muita gente né é realmente é o foco né é entender é entender que tu pode entender que tu consegue e acreditar como a gente falou muito no desafio acreditar que se alguém um dia conseguiu não é tu que não vai conseguir né mas é faz isso que a gente falou se tiver sentido pra ti ou faz um cartaz espalha a folha pela casa inteira faz um cartaz marca a gente passa no face no instagram em alguma coisa lá pra gente saber o que tem é isso aí sim vou fazer sim vou entrar de cabeça nisso eu quero muito é isso aí é isso aí e se tu tem o guia lá do desafio lá onde a gente explicou bastante sobre alimentação sobre as refeições lê ele relê de novo a gente tem muita live aí sobre alimentação sobre organização também faz a tua organização te planeja direitinho tu tem filho também tu deve ser uma pessoa organizada que normalmente quem tem filho tem rotina né então cria tua rotina pra tu seguir um passo a passo organiza que dia que tu vai fazer tal treino a gente tem uma live também explicando sobre como montar lá organiza que dia que eu vou fazer tal coisa que horas que eu vou fazer tal coisa se eu não puder nesse horário qual o horário que eu vou fazer ter o teu plano B que com certeza tu vai conseguir chegar no teu objetivo e te manter nele que é o principal a gente quer conversar contigo daqui a dois meses três quilos por mês tu tá com menos no mínimo menos seis quilos no mínimo menos seis sim vou fazer é dívida é dívida é compromisso é compromisso com a gente com mais 111 pessoas que tão ao vivo no facebook e mais 25 pessoas que tão ao vivo no youtube e algumas que tão assistindo são meus vizinhos mais essa ainda olha aí ó a compromisso é maior ainda ai 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 é verdade ela tá te mandando uma vibe positiva aí ó é isso aí vai pra frente não desiste segue o filho é isso aí busca tua motivação interna o que que faz tu tu persistir no momento que qualquer pessoa desistir com certeza tu vai conseguir se manter nisso oi ela caiu vamos só concluir então a gente já tava finalizando com a Rô é isso galera a gente não diretamente a gente fala demais o dia a dia de ninguém é fácil a gente estuda a gente trabalha a gente tem cachorro pra cuidar a gente tem casa pra lavar a gente tem coisa pra estudar a gente tem mil coisas pra fazer a gente não pode depender de estímulos externos né a gente ouve aí empresa a gente vai fazer uma uma palestra de motivacional motivação não vem de fora motivação vem de dentro se tu não encontrar o teu pra quê se tu não entender exatamente o que que te faz o que que te faz sofrer o que que te causa dor e o que que vai te trazer prazer dificilmente tu vai te manter focada dificilmente tu vai permanecer vai chegar pode ser que você chegue no seu objetivo é pouco provável mas se você chegar é muito pouco provável que você permaneça nele você fica indo voltando indo voltando indo tá bem e se você chegou do jeito que você tá pô eu tenho certeza que nenhuma mãe quer isso pros filhos então pense hoje em tudo que você tá fazendo nas suas atitudes se você quer isso pros seus filhos também então dê um bom exemplo não seja uma mãe sem vergonha como a gente fala aqui e busque a motivação lá dentro se entenda se questione se pergunte pô por que que eu tô desistindo toda semana ó assumiu o compromisso com vocês hoje é isso aí quer tirar? não tá sem som não ó a galera tá dando uma mandando uma vibe super positiva aí pra Rose então a Rose assumiu um compromisso com muita gente hoje então bota no papel documenta traz pra área de trabalho coloca cartaz pela casa inteira que com certeza isso vai fazer toda a diferença pra pô bateu uma tristeza bateu ali uma uma bad vai lá e olha pô é por isso que eu tô fazendo eu vou chegar nisso aqui tenha meta clara tenha tudo no papel tenha tudo escrito que com certeza com certeza vai ficar muito mais fácil de se manter focado obrigado Rose muito obrigado aí pra quem nos assistiu tivemos alguns desafios aí com o filho da Rose mas faz parte né acredito que 90% das mulheres que nos acompanham são mães também então vocês também tem filhos o importante é que a gente conseguiu ajudar a Rose de alguma forma pra ela chegar num próximo nível pra ela conseguir entender que é muito importante a gente ter um pra quê hoje foi a aula mais focada na parte da mentalidade do coach do porquê que tu tá realmente querendo emagrecer e se você não tem isso se você não tem esse pra quê é pouco provável que você consiga ter resultado que você consiga emagrecer muita gente tem o melhor nutricionista tem o melhor personal trainer e quando não tem um pra quê minhas amigas cai porque o que acontece se você não tem um estilo de vida se você não tem além do seu pra quê se você não muda o seu estilo de vida você vai viver de dieta vai viver de regime como muita gente fala que é uma coisa dolorosa isso não pode ser doloroso não pode ser doloroso se for doloroso pra você você não vai conseguir permanecer se a atividade que você escolheu a atividade física que você escolheu não te dá prazer não vai rolar não vai rolar você pode ter o melhor pra quê mas se você não gostar do que você tá fazendo se você não sair do treino com aquela sensação de uau eu sou fantástica aquela vibe positiva não vai dar ruim você não vai você qualquer coisinha vai fazer você não treinar vai fazer você não se alimentar bem então primeiro passo pra quê todo mundo que tá na live aqui acredito que que quem falta motivação galera eu gosto de falar que não tem motivação que ninguém me ajuda que não sei o que procure você lá dentro se questione Amanda cara por que que você tá fazendo tudo isso quando você tiver essa resposta aí sim você vai conseguir focar você vai conseguir se organizar você vai acabar com as dificuldades porque você vai ter uma coisa muito forte lá na frente tem um cara que tem uma pessoa falou assim me fala uma frase motivacional e a frase motivacional depois se vocês quiserem seguir Gary V Gary Vaynerchuk é o nome dele a frase motivacional de hoje é assim você vai morrer amanhã pensa nisso você vai morrer amanhã se você fosse morrer amanhã o que que você faria né você cuidaria mais da sua saúde valorizaria mais algumas outras coisas pense nisso aí fica de reflexão pra vocês motivação você vai morrer amanhã e aí você vai morrer daqui uma semana você vai continuar fazendo um monte de besteira um monte de coisa ou você vai realmente mudar a sua vida né você vai se você ficar pensando que você vai morrer amanhã você vai dar o seu melhor todos os dias todos os dias e não vai ficar de mimimi de desculpa é isso que a gente quer a gente quer mudar a cabeça das pessoas a mente das pessoas por isso que é diretamente lá ó vocês estão vendo por isso que é diretamente não é treino só se vocês querem treinar aqui não é lugar só de treinar treino tem um monte aí pela internet no nosso youtube em qualquer lugar aqui não é só treino a gente muda a mente e muda a vida das pessoas a Gisele falou nós somos as únicas responsáveis pelo nosso sucesso ou nosso fracasso mata no peito aí amiga para de botar a culpa no marido a culpa no Temer foi preso agora né a culpa na Dilma a culpa no presidente a culpa no trabalho a culpa que não tem marmita a culpa em todo mundo mata no peito porque a culpa é sua a responsabilidade da maneira que você está é completamente sua e das suas ações enquanto você não mudar o seu comportamento e não entender porque que você faz tais coisas é muito pouco provável que você consiga chegar no seu objetivo e se manter no seu objetivo diretamente a mudança de vida mudança de mentalidade mudança de hábitos é isso que a gente quer se a gente não transformar a vida não vale de nada porque projetinho verão chegar ali e voltar qualquer um faz não é isso que a gente quer senão a gente não estaria aqui na sexta-feira eu estaria tomando uma cerveja comendo uma pizza né mas não é isso que eu vou fazendo né a gente está aqui para mudar a vida se a gente conseguir ajudar a linda Rose mais uma de vocês aí já valeu já valeu a nossa sexta o nosso final de semana por isso que a gente está aqui sempre ao vivo dando a cara a tapa aqui mas realmente para ajudar as pessoas e para mostrar que todo mundo consegue todo mundo consegue basta você assumir a responsabilidade e trazer tudo para a área de trabalho enxergar e ter clareza do que você está fazendo com você fazer o que tem que ser feito né vamos combinar faca na caveira derretendo a graxa é isso aí galera muito obrigada por todos esses minutos e por terem ficado com a gente aqui mesmo depois de todos os tomos indo e voltando indo e voltando criança falando televisão mas não interessa a gente cumpriu nosso papel aqui conseguiu ajudar a Rose aí muito obrigado Rose mais uma vez por ter participado por ter emprestado aí a tua vida para a gente com várias pessoas né isso pode ser que alguma pessoa tenha vergonha então muito obrigado por participar e para o daqui a pouco o teu caso a tua vida está ajudando mais uma outra pessoa aí que também está sem motivação está com algum desafio talvez possa ter servido para algumas outras pessoas também é isso aí galera para quem não sabe toda segunda toda quarta toda sexta a gente está ao vivo segunda-feira tem um treino no YouTube e no Facebook um treino feito em casa sem nenhum tipo de aparelho na quarta-feira às 20 horas ao vivo na quarta-feira a gente tem a live quem pensa e emagrece a gente traz um assunto alguma coisa polêmica alguma coisa aí da parte da mentalidade também para ajudar na parte que a gente fez hoje também e na sexta-feira tem o help diretamente que é para ajudar alguém ao vivo para a gente entender o que está se passando para ver o que a gente consegue clarear na vida dessa pessoa beleza? contamos com você a segunda, na quarta e na sexta e as nossas alunas terça, quinta e sexta também nossas alunas não aguentam mais nos ver se você ainda não se inscreveu no nosso canal está no YouTube se inscreve se você está no Facebook corre lá se inscreve ativa as notificações segue a gente no Instagram arroba bruno.dietamente arroba amanda.dietamente e arroba dieta.mente tamo junto fiquem com Deus e até mais segunda tchau tchau